Na Duneli você encontra opções incríveis em sofá, cadeiras, mesas. Mesas de jantar como essa, olha que maravilhosa. Você pode escolher a cor do vidro tonalizado, a cor da lâmina da madeira, ela tá saindo a partir de 10, 799. Por que, gente? Eu sempre gosto de lembrar, nós fazemos a mesa de jantar que coubera aí na sua casa, na medida que você precisar. Esse aqui é o sofá-ilha, divide dois ambientes, né? Divide dois ambientes, você pode colocar articulação, você pode deixar ele fixo, fazer no tamanho que você precisar. É uma peça inacreditável, super versátil. A partir de 10, 799, você só encontra na Duneli. Nós estamos decorando, entregamos antes do Natal. Nós estamos fazendo em 10 vezes, sem juros. E o que você tá fazendo que você não venha me visitar? Traga o seu projeto e nós vamos decorar a sua casa agora pro final do ano. Tem Duneli na zona norte, sul, leste a oeste. E eu tô te esperando pra te atender muito bem, aberta de domingo a domingo. Vem pra Duneli!